Qual a relação do carnaval com o futebol? Você sabia que o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro foi criado por um jornalista esportivo? A Marquês de Sapucaí já contou com muitos craques. Edmundo, Zico, Romário, Maradona. A edição 131 do podcast Debates Esportivos mostra esta relação, carnaval e futebol. Entrevistamos dois professores, a Jordana Lara e também o Diego Santiago. Para conferir mais uma edição do podcast Debates Esportivos, vá lá no sagresonline.com.br e também em todas as outras plataformas.